Vocês gostaram muito da primeira parte sobre Kaiju Universo de Pobre E eu voltei aqui para comprar dessa vez, é claro, todas as Game Pass de Kaiju Universo de Pobre Por que não, senhores? Por que não? Vamos aqui, ó, comprar essa aqui de doação Compra, ó, compra essa aqui, ó, cadê a Godzilla Ardente? Compra também, Godzilla Ardente, compra Pra ajudar o jogo, senhores, o fera vai comprar tudo Thermo também compra Aqui, ó, pronto, senhores Tá aí, ó, comprei todas as Game Pass, agora sim, vamos entrar no jogo Enquanto eu vou entrando aqui, se você é um ferinha, por favor, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo E usa o nosso código FERABUX na compra de Robux Se inscreva no canal pra não perder nada, mano, tamo junto e bora pra Kaiju Universo de Pobre Tá, a gente comprou os coisas, e agora como faz pra selecionar aqui em shopping? Não tem caixos também não tem, é só dar play, beleza? Ó o Kong! Eu vou testar todos os Godzilla's hoje, eu catei Hoje eu quero, hoje é um vídeo só pra testar Godzilla Mano, o que aconteceu com o Kong, véi? Tá, tem um aqui no canto, eu não sei do que que é É de graça? Era de graça? Parece como assim era de graça? Os caras me roubou 80 Robux? Quer, 50 Robux? Era de graça? Thermo? Vamos lá, o Thermo, de primeiro de todos, o Thermo, senhores É verdade, eu lembro que eu já tinha pego o Thermo uma vez Eu comprei os de graça, véi Fui escamado Olha só! Thermão Godzilla, ele é bonito Esse é bonito Esse é bonito, o Thermo Godzilla é bonito, vai Ele não é tão horroroso assim Ele é... Ele é, né? Beleza, beleza Ó, dá pra crescer o Thermo, pelo menos Meu Deus do céu Tá toda hora alguém pegando um caju Toda hora que alguém pega... Tá, eu tô ficando nervoso Toda hora que alguém pega um caju Alguém, é... Trava o servidor Ó o outro voando Dá pra crescer com ele Vamos crescer com o Thermo O máximo que a gente conseguir Vai ser o maior Thermo de todos Da galáxia inteira Vamos Vai Thermo, usa tudo Se segurar o botão funciona? Não, tem que clicar Clica, 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 clica Calma, minha perna tá lá embaixo Acho que eu tô aqui em cima Clica, 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 clica Travou Travou, travou literalmente Travou de novo, meu Deus do céu Para de pegar caju Senhores Olha isso Olha aí Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô muito bugado Meu Deus, a perninha tá lá embaixo E eu tô aqui em cima Olha isso A perna tá andante Meu Deus do céu A perna tá... Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom, velho Isso aqui tá maravilhoso Isso aqui é Elite, senhores Esse tema aqui, ó Vou dar uma nota Vou dar nota Agora é hora de dar as notas, senhores Nota... De ruim É de zero a ruim Entendeu? De zero a ruim Então se é zero é bom Então de zero a ruim Esse aqui é um sete Não é tão ruim assim, entendeu? Esse aqui é um sete Vamos pro próximo Me dou assim um Space Godzilla Até no Kaiju Universo de pobre Tem o Space Godzilla E no normal não tem Até no de pobre Tem o Space Godzilla Calma, calma Esse aqui agora Sai daí, senhores Por favor, dá pra ir pra lá Seus... Tá todo mundo atrapalhando aqui O desenvolvimento Cadê? Esse aqui agora É o Space É o Space Esse tá bom Esse aqui, ó De zero a ruim Cara, ele tá Ele tá quadradinho Mas ele tem um... Ele tem um... Um Cheobas ali, tá ligado? Ele tem um Cheobas Até nesse tem o Space Godzilla Ó o Kaiju Universo Pelo amor de Deus, né? Ele tem um Cheobas Ele tem um Cheobas Ele tem um rabo, ó Cara, deixa eu pular, ó Pulante, pulante, pulante Ó Cara, de zero a ruim Ele tá... Cara, eu acho que esse aqui tá um... Um nove De zero a ruim Tá um nove Vamos ver quem vai ser Nossa nota dez De zero a ruim Tá um nove Vai, vai Não é dez Não chega a ser ruim Entendeu? Tem que ser... De um nove Tá ali Tá ali Tá ali Vamos pro próximo Nossa O Space O Space O Space Foi de beijo Cadê o Kong? O Kong? O Kong é assustador Cadê? Vou pegar o Kong, senhores Vamos O Kong já é... O Kong é assustador Nossa Nossa O Kong de zero a ruim Tá dez O Kong de zero a ruim Nossa Ele tá total... Ele tá muito... Nossa Que que é isso? Que que tá... Que que o Kong tá assim? Por que que tem uma sombra toda vez que eu ando, velho? Mano, olha o Kong Olha o Kong Cara, de zero a ruim O Kong tá dez, mano Não dá Olha esse Kong Olha a cara do Kong Ele não para Ele tá... Ele tá ticando Ó, eu tenho que pular pra ele parar Olha isso Olha a cara dele De mastodonte, macaquinho louco Das ideia Oh, mano É muito louco, mano Godzilla vs Kong e DK, velho Muito bom Muito bom Muito bom Senhores, falta só o Godzilla F Falta só o Godzilla F Pra ficar pior ainda Tem como ficar pior, senhores Tem como ficar pior Vamos, vamos Agora, senhores É o... Ah, não Ah, não Tem o... Tem o Burning ainda Esqueci Esqueci Tem o Burning Sabe aí Pronto Ah, não Eu aumentei o tamanho Calma Meu Deus do céu Sou muito burro Cadê? Vai Pronto Ah, o Burning não tá tão ruim assim O Burning tá pelo menos... O que tá acontecendo? Pelo menos o Burning tá todo quadrado Entendeu? Ele tá uniforme O Burning de zero ruim Ele tá... Cara, ele tá Minecraft, né? Então ele... Minecraft, pronto É a nova... Ele tá Minecraft É isso O Burning de zero ruim Ele tá Minecraft Minecraft eu não sei se é... Não é nem bom nem ruim, tá ligado? É... Mano Por que o Burning tá assim, velho? Olha o Burning Olha o... Olha o estado... Não, mas o Burning me... Ele me... Ele me... Me assusta Agora vamos pro Godzilla É o último É o último Prometo Vamos, vamos Vamos com o Godzilla Earth Vamos, bora Bora que agora é hora de brincar Godzilla Earth É com você Pega Calma Travou Meu corpo não tá... Isso Meu Deus Godzilla Earth Olha o God... Godzilla Earth Eu não sei o que aconteceu com a cara dele Eu acho que ele sofreu algum problema Eu acho que ele teve algum derraminho Eu acho que aconteceu algum... Eu acho que ele tá... Olha isso Olha que incrível Olha que conteúdo gostoso Olha que qualidade... O cara tá falando que eu lembrava que eu gravava o Dinosaur Simulator Meu Deus do céu Vou mandar um KKK só pra memes Mano, olha aí Isso aqui é qualidade, senhores Godzilla Earth não tem no Kaiju Universe Kaijus limitados estão aqui, entendeu? Entendeu? Eles estão trazendo Kaijus limitados Kaijus que não existem Mano, incrível Perfeito Mano, muito perfeito Isso aqui, senhores, é a qualidade de conteúdo, velho Isso aqui é a qualidade de conteúdo E eu acho que se esse jogo sair atualização Eu gravo mais Mas por enquanto Esse é o último vídeo desse jogo Vamos ver Espero atualizações Espero atualizações Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou, compartilha ele Assiste os outros vídeos do canal Tem vídeo todo dia, um pela manhã e uma pela tarde pra vocês E eu vou ficar aqui Com o meu Godzilla Earth É... Sei lá, mano Cara... Mano, isso aqui é muito ruim Tipo... Cara... Mano... Cara... Ah, meu Deus do céu Socorro